Pra chegar onde eu cheguei, não foi fácil, foi difícil Passei por dificuldade, que eu mesmo não acredito Já tive que traficar, já tive que roubar Para um dia o meu sonho, ele se realizar Meu sonho de ter um carro, sonho de ser importado De passar pela polícia, fumando meu baseado Quero poder fazer isso, sem dever nada pra ti Me desculpa aí seu guarda, trabalho de MC Quero ser um dia assim, pegar várias meninas Dar uma banda na favela, andando de captiva Eu quero fazer feliz, também a minha coroa Dando uma casa pra ela, e largando a vida louca Dia 15 de janeiro, do ano 2020 Escrevi essa letra para todos meus ouvintes Já vivi o luxo do crime, peguei várias mina boa Hoje quem me faz visita é somente minha coroa Mais de mil reais por dia, me diz quem não se interessa Mas a vida de um detento, eu sei bem que é uma merda O pior de tudo é ter minha mãe ir embora Escutar o barulho do portão vindo de lá de fora A vida louca é assim Tem altos e baixos, e parece um teatro Só que não permite ensaio Nunca gostei de estudar, preferia traficar Mas pra não treinar na boca, tu tem que saber somar Não pode ser bandido puro, tem que ser malandro esperto Não adianta tu chorar quando eles bater o martelo Hoje a roda tá embaixo, amanhã tá lá em cima E um ano e três depois eu tô voltando pra minha vila Pra chegar onde eu cheguei, não foi fácil, foi difícil Passei por dificuldade, que eu mesmo não acredito Já tive que traficar, eu já tive que roubar Para um dia o meu sonho, ele se realizar Pra chegar onde eu cheguei, não foi fácil, foi difícil Passei por dificuldade, que eu mesmo não acredito Pra chegar onde eu cheguei, não foi fácil, foi difícil Passei por dificuldade, que eu mesmo não acredito Dia quinze de janeiro do ano dois mil e vinte Escrevi essa letra para todos meus ouvintes Já vivi o luxo do crime, peguei várias mina boa Hoje quem me faz visita é somente minha coroa Mais de mil reais por dia, me diz quem não se interessa Mas a vida de um detento, eu sei bem que é uma merda O pior de tudo é, ver minha mãe ir embora Escutar o barulho do portão vindo de lá de fora A vida louca é assim, tem altos e baixos E parece um teatro, só que não permite ensaio Nunca gostei de estudar, preferia traficar Mas pra não treinar na boca, tu tem que saber somar Não pode ser bandido puro, tem que ser malandro esperto Não adianta tu chorar quando eles bater o martelo Hoje a roda tá embaixo, amanhã tá lá em cima E um ano e três depois eu tô voltando pra minha vila Pra chegar onde eu cheguei, não foi fácil, foi difícil Passei por dificuldade, que eu mesmo não acredito Já tive que traficar, eu já tive que roubar Para um dia o meu sonho, ele se realizar Pra chegar onde eu cheguei, não foi fácil, foi difícil Passei por dificuldade, que eu mesmo não acredito Pra chegar onde eu cheguei, não foi fácil, foi difícil Passei por dificuldade, que eu mesmo não acredito Godlich! Continua! Amém! Se você gostou